A redução do preço da gasolina nas refinarias anunciada ontem pela Petrobras deve ter um reflexo, Camila, imediato no dia a dia do consumidor. Mas nem todos os postos, Lúcio, já começaram a aplicar esse novo valor que pode significar uma queda de 20 centavos no litro do combustível. Eles aplicam rápido quando é para aumentar. Para diminuir, demora um pouco mais. Exato. O repórter Oliveira Júnior tem as informações para a gente. Nas ilhas do posto de combustível, a maioria dos motoristas abastecia os carros ainda com o etanol na manhã desta quarta-feira. Nem eles ainda sabiam da redução do preço do litro da gasolina anunciada na terça pela Petrobras. A queda ocorre inicialmente nas refinarias e costuma demorar um pouco para chegar até as bombas. Para quem costuma encher o tanque semanalmente, a economia pode chegar a até R$ 6,00, com um novo preço a cada 30 litros. O diretor executivo do Sindipetróleo, que está na Polônia, celebrou a redução nos preços ao consumidor. Ainda que o preço do bairro do petróleo esteja oscilando, e o dólar também, foi muito bem-vinda essa baixa da Petrobras, que nós esperamos chegue a partir de hoje nos postos, assim que as distribuidoras entregarem os novos pedidos. Esperamos voltar ainda com mais quedas, uma vez que o preço está muito elevado. Com a queda de 20% nas refinarias, os postos já começaram a reduzir o preço da gasolina aqui em Cuiabá. Estava R$ 5,99 ontem e agora caiu para R$ 5,79 o litro. Apesar da redução do preço da gasolina, nem todos os postos já aplicaram o novo preço nesta quarta-feira. E combustíveis como o etanol e o diesel não tiveram alteração.